Fala seus cabeçã de bagre, finalmente estamos na parte final do nosso tutorial de 100% da Pokédex em Pokémon FireRed. São 12 partes, a playlist inteira você encontra aqui no canal, talvez a próxima estratégia eu não grave em vídeos individuais e monte uma playlist, eu vou gravar um vídeo só, porque deu mais de duas horas isso aqui, e aí eu acabo picando demais, eu não sei se vocês assistem, mas se você chegou até aqui, já deixa o seu like por dó, por gratidão, deu muito trabalho construir esse material e gravar esses vídeos, então eu mereço o seu like, mereço também o seu comentário, diz aí, lipeira, eu completei a Pokédex por causa de você, cara, isso vai encher o meu coração de amor, se você quiser comprar esse tutorial, eu tô vendendo, eu montei isso daqui, e tô vendendo por 10 reais, o Pix, a chave Pix tá aqui embaixo, é só você falar, quando você mandar o Pix falar por onde você quer receber, o PDF eu vou mandar pra você, e a gente fecha esse negócio, e você tem um tutorial completo de onde pegar cada um dos Pokémon que existem em FireRed, bora pro nosso vídeo logo, senão ele vai ficar muito longo, a ilha 6, e a penúltima ilha, Waterpath, o caminho da água, nós encontramos, Sentrych, Odish, Gloom, Meow, Persian, Psyduck, o glorioso Spearow e o Fearow, nada novo, já encontramos em outras regiões tudo isso, se você surfar ou pescar, você pega exatamente os mesmos Pokémon que a gente já poderia ter pego antes, então, continuamos com a Pokédex com 139, e a National Dex com 26 Pokémon, vamos seguir, Ilha 6, Pattern Bush, seguinte, se você surfar ou pescar, você pega exatamente o que você pegaria ali descrito em cima, vamos ajustar aqui pra 139, 26, nada muda na nossa Pokédex, ainda na Ilha 6, Green Path, esse caminho verde, aqui tem caras novos e um dos meus Pokémon preferidos, primeiro, você encontra Spinarak, Metapod, Ledba, Caterpie, Widow, Kakuna e o glorioso, magnífico Heracross, gente, se você tá pensando num Pokémon pra pôr na sua equipe ainda, pra revanche com a Liga, vai de Heracross, ele é incrível, o Heracross é muito top, meu Deus do céu, se eu tivesse oportunidade, eu namoraria o Heracross, vamos lá, seguinte, gente, Ledba evolui para o Ledian no nível 18, o Ledian é um dos Pokémon mais ridículos que existem, fisicamente e de poder também, ele é muito fraco, Spinarak evolui no nível 22 para Ariadus, então nós vamos adicionar 5 Pokémon numa Pokédex que tinha 26, agora temos 31, e aqui eu tenho que corrigir a questão do, do, acho que foi o Scyther, né, que eu contei duas vezes e tô corrigindo em todos os vídeos, vamos lá, sexta ilha, Outkast Island, você surfa, você pesca, mas nada que você pode agregar a Pokédex, então continua 139 e 31, sexta ilha ainda, Vale da Ruína, Ruin Valley, você aqui encontra uns caras novos, então você acha Nato, Meow, Parson, Psyduck, Wabba Fett, Spearow, Fearow, Yama e Wooper, o Wooper a gente já tinha encontrado, lembrando, mas pescar você não vai achar nada, o Nato vai evoluir para chato no nível 25 e o Yama não tem evolução na terceira geração, tá, então no Pokémon FireRed ele não tem nenhuma evolução, nós vamos adicionar 3 Pokémon na nossa National Dex que de 31 vai para 34, ah, e aqui eu tenho que atualizar, né, são 139, não pode esquecer. Sétima ilha, chegamos na última ilha possível, aqui você acaba de visitar todos os cantos que existem dentro do próprio continente de canto e a Savvy Islands, então aqui agora a gente tá no momento final do tutorial, beleza? Torre do Treinador, Trainer Tower, surfando e pescando, você pega o mesmo que você teria pego na Ilha 5, na Ilha 6, nada muda, então são 139 e era 34 isso? E 34 na National Dex. O Canyon Entrance, a entrada para o Canyon, aqui é o seguinte, nós temos Meow, Parson, Psyduck, Spearow, Fearocentric e Funf. Pela primeira vez, e eu adoro ele, ele evolui para Donphan no nível 25. Cara, existe uma cena, acho que é do Pokémon... Ah, eu acho que é do primeiro filme Pokémon, sinceramente. Eu fico em dúvida se é do primeiro filme Pokémon, do Pokémon 2000, mas tem uma cena, a cena inicial em que o Ash tá usando um... ou tá batalhando contra um Donphan, ou ele tem o Donphan e tá usando, e aí o Dragonite aparece. Nossa, é uma cena muito louca, quem sabe do que eu tô falando, comenta aí. Então, 139 e nós tínhamos 34 aqui, mas agora nós temos 35, 36 Pokémon na National Dex. Ainda na sétima ilha, Canyon Entrance. Peraí, deixa eu ver uma coisa, tá duplicado aqui essa página, né? Vamos fazer o seguinte, vamos deletar essa página, porque ela está completamente duplicada, não tem necessidade. Então, a entrada do Canyon aqui, Sevald Canyon. Lá a gente encontra Meow, Persian, Furo, Fumf, ou Fampi, acho que é Fampi a pronúncia certa, Geodude, Onix, Skarmory, primeira vez que ele aparece, Larvitar, primeira vez que aparece, Marowak e Cubone já apareceram antes. Então, Skarmory não tem evolução, então, se nós tínhamos 36, nós temos agora 37. O Larvitar tem três evoluções. No nível 30, vira Pupitar, no nível 55, vira aquele que, pra muita gente, é o Pokémon mais poderoso da segunda geração, o Pokémon mais poderoso de Jotô, Tiranitar. Então, nós adicionamos quatro Pokémon na nossa National Dex, ela tem agora 40 e a Regional Dex tem 39. Tá, as Ruínas de Tanobi. Lá você só encontra Annal. Não tem nada além desse Pokémon ridículo, mas captura, pelo menos pra continuar a Pokédex, a sua National Dex tem 41. Antes de entrar na parte final, eu tava verificando uma coisa, porque os números não batiam. Não tem como a gente terminar com 139, porque somando os exclusivos do Leaf Green, não bate 151. Aí eu notei uma coisa. Olhem aqui. Vamos voltar lá no começo do game. Aqui, eu somei. Lá na gloriosa, no glorioso Monte Lua, nós temos aqui o Geodude aparecendo pela primeira vez. Certo? Quando a gente desce um pouco mais pro Rock Tunnel, eu vou contar o Geodude de novo. Então, eu contei a linha evolutiva do Geodude duas vezes, gente. E aí, eu peço perdão pra vocês. A gente vai atualizar aqui agora, porque tá errado. Então, isso aqui não deveria aparecer. Aí, nós temos que descontar 2. Então, tudo que aparecer agora, nós vamos descontar 2. E aí, vocês vão ver que vai bater. Porque descontando 2, a gente tem o número exato no final. Porque a gente tem que terminar o game com exatamente 137 Pokémon. Não tem como ter diferente disso. Qualquer coisa diferente disso, tá errado. Simples assim. Não tem como. Porque aí você tem todos os exclusivos do Leaf Green, que se somam. E aí, a gente fecha o game inteiro. Então, eu vou atualizar aqui rapidinho pra vocês. Que bom que eu vi esse erro, porque senão a gente ia fechar a série com o erro. E aí, depois eu ia ter que fazer um vídeo de retratação, né? Eu não ia fazer vídeo de retratação nenhum, mas vocês iam comentar me esculhambando. Então, o bom é que eu já achei o erro. A gente já corrige. Porque eu já vi que eu dupliquei a linha evolutiva do Glorioso Geodude. Eu contei Graveler e Golem duas vezes. E eu deveria ter contado apenas uma. Então, 122. E a gente vai aqui arrumando a conta. Já estamos quase acabando. Tenho que descontar 2, tá, gente? Toda vez. 128. Aqui, 29. 29 também. 29. E vai ficar se repetindo agora. Porque por um bom tempo a gente não encontra nenhum Pokémon novo. Não. Aqui é 3. 2. Então, 132. 135 vira 133. 136 vira 134. A gente já está chegando. 136 vira 134. Aqui acho que vai repetir pra caramba o 136. Vamos lá. 134. 138 vira 136. 139 vira 137. Esse é o número final. O Moltres é o último Pokémon que a gente adiciona na Pokédex. Interessante. Isso eu não... Aqui no tutorial, claro. Você pode... Você vai fazer na ordem que você bem entender. Mas aqui no meu tutorial, o último Pokémon adicionado na Pokédex de canto é o Moltres. E a gente termina com 137. E aí eu vou mostrar pra vocês o que precisa fazer pra fechar com 151. E aí entra uma parada que a Nintendo faz em absolutamente todos os jogos dela. Não existe a menor possibilidade de vocês conseguirem encontrar 151 Pokémon jogando apenas FireRed. Então, eu falei pra vocês. Ah, tem alguns Pokémon que você vai precisar trocar entre os seus saves do FireRed. Tem alguns caras que nem trocando entre os saves vai resolver. Você vai precisar trocar entre um save de FireRed e LeafGreen. Por quê? Porque existem os exclusivos... Chegamos no final, 137. Os exclusivos de cada uma das gerações. Então, olha o que eu coloquei aqui no final do tutorial. Pra quem for comprar, isso aqui vai ser bem útil. Como vocês perceberam, é possível terminar a jornada com 137 Pokémon observados, capturados ou trocados na Pokédex de canto, a Original Dex. É impossível completar a Pokédex sem fazer troca e migrar Pokémon de outros games. Eu também não gosto disso, mas é como a Nintendo e a Game Freak organizam os games Pokémon e acabam forçando a gente a trocar Pokémon ou jogar Hakkirun. Por isso que eu amo Hakkirun. Abaixo, destacarei um compilado de tudo que vimos no tutorial acima. Quando o ícone, a setinha verde de OK, aparecer, significa que aquele Pokémon pode ser encontrado no game. Quando o ícone X aparecer, significa que só teremos esse Pokémon se migrarmos de outro game ou jogarmos uma Hakkirun. Então, nós vimos todos esses caras que estão marcados em verde. Quem a gente não viu? Sanchuru e Sandslash, exclusivos do Leaf Green. Vulpix e Nine Tails, exclusivos do Leaf Green. A evolução do Bellsprout, então Bellsprout. Bellsprout, Whipping Bell e Victory Bell, 100% exclusivos. Slowpoke e Slombro, exclusivos também. Staryl e Starnie, exclusivos do Leaf Green. Magmar e Pinsir, exclusivos. Porque aqui nós temos Scyther e Electabuzz como os pertencentes ao Fire Red. O Mew não é exclusivo do Leaf Green. Mas, nem no Leaf Green, nem no Fire Red você consegue encontrar o Mew. Então, aí você tem que recorrer a ou código, GameShark ou Hakkirun. Ou migrar de algum outro game onde você conseguiu capturar. Então, no final, os seguintes Pokémon de canto são exclusivos da versão Leaf Green. Eu já listei todos eles. Então, a troca é inevitável. No caso da Pokédex, que inclui os Pokémon da segunda e terceira geração, a National Dex, a necessidade por troca se torna ainda maior. Pois só encontramos 35 desses Pokémon ao longo de todo o game. O ideal aqui seria jogar Pokémon Cristal e Pokémon Emerald e, assim, conseguir migrar esse Pokémon de um game para o outro. Gente, então eu quero resumir para vocês. Se você fizer tudo o que eu destaquei aqui nesse tutorial, ainda assim é impossível zerar a Pokédex. E não é, olipeira, que você está enganando a gente. Gente, todo mundo que falar para vocês que tem como completar e capturar os 151 Pokémon no Fire Red, está mentindo. Não existe. Esses Pokémons não estão disponíveis para você capturar. Então, você vai ter que criar um save no Leaf Green, um save no Fire Red. Compra não. Captura esses Pokémon no Leaf Green, manda para o Fire Red, aí você completa a Pokédex. Então, o objetivo aqui é sempre mostrar para você tudo o que você consegue. Aquilo que falta, você vai precisar procurar na outra versão. Seguinte, além disso, alguns lendários dependem de eventos muito específicos. Em Haki Room, você consegue acessar esses eventos. No game original, você não consegue mais. Então, por exemplo, se você comprasse um Mystery Ticket, você iria para o Naval Rock e capturaria Lugia. Se você comprar um Mystery Ticket, você iria para o Naval Rock e capturaria Ho-Oh. Se você comprar um Aurora Ticket, você iria para a Birth Island e você capturaria Deoxys. Mas, infelizmente, nada disso está disponível. Agora, para fechar aqui, os Cães Lendários. Depois de derrotar a Equipe Rocket na Ilha 5, todos eles estão liberados. Só que só um deles vai aparecer para você. Então, olha a jogada do game que força você a zerar pelo menos três vezes. Cada Pokémon inicial representa um Cão Lendário que vai aparecer. Então, deixa eu reduzir aqui para vocês conseguirem ver os três. Raikou vai aparecer se você começar com o Squirtle. Então, é sempre o inverso do só tipagem. Se você começou com o Pokémon de Água, é o Cão Lendário de Trovão que vai aparecer. Se você começou com o Pokémon de Planta, é o Cão Lendário de Fogo, é o Entei. Se você começou com, aqui, obviamente, está escrito errado, Charmander. Se o inicial for o Charmander, você vai encontrar o Suicune. E como encontrá-los? É simples. Você tem que ficar vagando e caçando outros Pokémon para encontrá-los. Eles são aleatoriamente... Eles aparecem aleatoriamente em algum lugar do mapa. Grama Alta, Caverna... Do nada, você pensa que vai vir um Zubat. De repente, vem um Cão Lendário. A dica. Guarde a Master Bola para capturar o Cão Lendário porque eles escapam, tá? Normalmente, eles escapam, assim, com dois, três ataques seus. Às vezes, um ataque seu e ele já vai fugir. E aí, para você achar de novo, dá trabalho pra caramba. Então, assim, para você achar os três Cães Lendários, vai ter que zerar três vezes com cada um dos iniciais. O ideal aqui é você simplesmente migrar do Gold, Silver e Cristal. É bem mais fácil. Chegamos ao final. Eu espero de verdade ter ajudado vocês nessa aventura. Então, totalizando, nós conseguimos pegar 137 Pokémon jogando única e exclusivamente FireRed. Eu vou criar esse tutorial também pro Leaf Green. E aí vocês conseguem migrar Pokémon de um lado pro outro, tá? Quem completar Pokédex por causa desse tutorial, deixa um comentário aí. Foi um prazer criar essa playlist pra vocês, mas talvez na próxima eu crie um vídeo inteiro de uma hora, duas horas que seja, porque eu acho que fica melhor. Até mais! Espero que vocês completem a Pokédex, porque eu estou com preguiça. E aí